Mas olha, aqui não é eliminação, cancelados também cancelam, tá? Mas o cancelamento da Karol com K é diferente, porque é com K, entendeu? Meu bem, chegou a hora dela se divertir aqui no nosso quadro. Cancela ou passa pano? Ó, já sabe, né? Aquele botãozinho ali é pra cancelar, então quando quiser, cancele. Ai, já sei que me cancelaram aqui, sinto um cheiro de cancelar. É, olha, não é querendo fofocar. Você vai gostar, a primeira cancelada que você desce, você vai gostar de cancelar. E aí você pode passar pano também, né? É por ordem alfabética, né? Exatamente. Vamos ver, vamos pra primeira situação. Cancela ou passa pano? Eu não queria votar no Fiuk, mas pra livrar o Gil, eu vou ter que votar no Fiuk. Meu voto hoje vai ser no Fiuk. Eu gosto dele, mas tipo assim, ele não gosta de mim do jeito que eu gosto dele. Então, como eu gosto de mim do jeito que eu gosto dele, não dá pra eu confiar nele. Sarah, pode convidar os seus cinco vips? Fiuk. Oh no, 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 oh no. E é isso. Passa o pano. Sarah, estrategista, você passa pano? Passa o pano, sabe porque ali ela tá falando do voto e levou ele pro vip, porque quem que ia cozinhar? Ah, faz sentido. Mas tinha o Caio. Mas o Caio tá com a perna toda quebrada. Aí o Caio falaram já que o estrogonofe dele não é muito bom. Vamos pra próxima situação, gente. Feigado, feigado, acabada. Não gostei da marmelada? É. É muito doce, né? Todo mundo come brócolis aqui? Eu como. Eu não como nada disso. Eu não gosto de nada com creme de leite, assim, não gosto. Eu não como queijo e não como molho que não seja vermelho. Gosto de coisa normal. Vou comer só pra me alimentar. Igual um naufragão. Se eu passar fome, eu pego minha malha e vou pra casa. Oh, no. Oh, no. Oh, no, 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 no. Banana com fome. E aí, Projota chato pra comer. Cancela ou passa pano? Ele é chato pra comer e eu vou cancelar porque ali no jogo, cancelou. Ê, cancelado. Agora, falando em chato pra comer, uma coisa que a gente reparou que é bem diferente o seu estilo de comer banana. Vamos voltar aqui, olha, a gente separou o frame aqui. É tipo um milho, né, Carol? É, você se confunde. É sempre assim que você come? Não, é essa banana em específico. Essa banana é aquela... Como que é o nome? A Pacovan? É uma banana dura. A gente lá é maior, chama de banana Pacovan. Isso, banana da terra. E ela já tava toda fungada. E aí, por dentro, ela é muito dura pra mastigar. E eu descobri que do lado de fora, ela parece uma banana mais aquelas convencionais que a gente come. E ela tava abandonada lá na geladeira. O rapaz tinha que ter fritado, ia virar uma banana frita maravilhosa. Vivi, até o estilo de comer banana é só dentro do Big Brother, aqui fora é diferente. Mas eu fritei ela, eu fazia a geleia com essa banana. Cancela ou passa pano? Próxima situação. E ela com o Fiuk, Gil e Caio, é mil amores, mano. É mil amores, fica abraçando e o c******. A sorte que a Carol está nesse paredão, fez muita m**** e tá pedindo pra sair. Pô, mas aí parece também que eu sou um zero à esquerda dentro do jogo, falando desse jeito. Como assim, gente? Vai lá, agora dá moral pros caras que me botaram no paredão. Se eu for, eu vou tranquilo. Só não quero ninguém aqui dentro chorando. Oh no, 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 oh no. Se reparou nesse rolê? Mordido, que bom, eu não fui a única, né? Você não tinha percebido isso lá dentro da casa? Que rolava esse ciume? Eu percebi, mas eu não tinha visto esse diálogo ali, né? Esse, dela, dele falar desse jeito, assim. E aí? Bem mordido, ele cismou com o Fiuk e ele tenta arrumar motivos, mas é assim. Gente, ele cismou com o Fiuk. Eu tava lá falando com eles e ele falou, ué, como é que vai estar lá com eles? Que eles me indicaram, ela tinha que estar aqui comigo. Ah, eu vou dar uma cancelada, porque eu também cancelei o meu ciúmes, porque eu me cancelaria, e o meu ciúme foi mais ridículo ainda, né? Então vamos. Cancelado! Arthur, morrido de ciúmes, tombado por Karol Conká. Muito bom esse quadro, né? É muito bom. É maravilhoso, é bom pra gente também, né, sair um pouquinho aqui. Descontrair, né? Descontrair, tem que... E transformar esse cancelar numa brincadeira também, né? Não levar a voz a sério, cancelar os outros. Sim, não se cancela, assim, pessoas. Não se cancela a atitude lá no jogo. É, exatamente.